E aí, pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente. Eu vou estar tirando o Linux de um notebook e estar colocando o Windows. Isso foi a pedido de um cliente. Esse é um notebook, um compact, bonitinho o notebook, como vocês estão vendo, bem pequeno. É um compact Pressario 483. Ele tem um Core i3 de sexta geração, 4 GB de RAM e um SSD de 120 GB. Tem USB 2.0, 3.0 e ele pesa apenas 1,5 kg, 1,5 kg. E ele já vem aqui escrito, não sei se dá para vocês verem. Eu acho que não vai dar. Aqui onde está meu dedo, ele já vem com Linux. E aí eu vou estar ligando ele aqui e a gente vai estar vendo qual Linux que ele vem. Se eu não me engano é um Debian Booster, que é o 10 com o gnome. E aí o cliente resolveu tirar e colocar o Windows 10. Algumas pessoas não conseguem se acostumar e hoje em dia eles estão vendendo computador, notebook com Linux para diminuir o preço, o custo do equipamento. Então ele quis tirar e a gente vai fazer isso. Eu vou estar demonstrando tudo isso aqui. É bom para aquelas pessoas. Eu vejo muitas pessoas que compram e vêm com Linux e se espantam e não sabem mudar. Então hoje a gente vai estar fazendo esse tipo de vídeo aqui, esse tipo de serviço aqui. Vocês vão estar vendo. Deixa eu levantar ele aqui. Nem vai aparecer no vídeo aí. Mas primeiramente a gente vai preparar o pendrive mutável. Logicamente eu já estou com ele preparado aqui, o meu pendrive tortinho. Enquanto ele não quebra a gente vai usando ele. Depois eu vou tentar abrir ele e tentar arrumar isso aqui. Mas se você que vier aqui no canal RB Games e você vir aqui e procurar por... Vamos ver se a gente acha aqui. Eu também não estou digitando no lugar errado, né gente? Espera aí. Ele tem aqui um de há dois meses criando pendrive mutável do Windows Linux método fácil. Então esse cara aqui eu vou deixar ele passando aqui no card que eu explico tudinho bem detalhadamente como você vai criar um pendrive mutável. É a coisa mais fácil que existe. E esse método você consegue criar pendrive mutável do Windows, do Mac, do Linux, de qualquer um, ok? Tem um vídeo mais antiguinho aqui que é o mesmo método só que de forma diferente. Esse aqui mais novo e ele está passando no card aqui. Fica mais fácil para você aí, bem mais prático. Ele está dando boot no Compact, como vocês estão vendo. Eu vou entrar na BIOS para a gente poder ver as configurações dele bonitinho aí, direitinho, ok? Então vocês estão vendo aqui, ele está com a BIOS, a ordem já está errada, né? Administradora, um Compact 430. Ele vem aqui com 438. Olha só, na etiqueta do produto aqui, na tela onde eu estava mostrando que vem com Linux escrito, ele está com 438. E aqui na BIOS ele é 430. Então já se vê uma falha aí da empresa, né? Para a gente não falar outra coisa. Vamos rolar aqui mais para baixo. Ele tem as informações de BIOS ali, a versão e tal. E aí ele tem aqui o processador, que é um Skylake ULT. É um Intel Core i3. É isso mesmo, eu acho que no começo falei errado. É um i3 6157U de sexta geração. Ele é 2.4 GHz, ele deve ser 3.5 no Turbo Boost, né? E ele tem 4 GB de memória. A frequência dele é... A frequência das memórias é de 233 MHz. E aí ele vem ali, ó. O SSD é uma data. O SATA ali, tudo. Aqui eu não vou mexer em nada, tá? Eu vou deixar do jeito que está. Deixa eu só ver um negócio aqui. Vamos ver o boot aqui. Boot menu está habilitado. Então, a gente vai conseguir dar um boot lá. Eu vou dar um Yes. Eu acho que é F11 ou F10, né? Vamos apertar aqui. F11. Eu acho que é... Não, primeiro a gente vai dar boot, né? E a gente vai ver qual sistema que ele vem e mostrar isso para vocês. E depois a gente dá o boot no pendrive. Pronto. Eu já tinha apertado o F11. E aí ele veio para mim escolher aqui, né? Ó. Ele tem o USB. Tem o Intel Ethernet para dar a ponta aqui para entrar. E vamos dar boot no Adapter aqui. Para a gente poder ver o Debian, né? Eu já adiantei. É um Debian 10 Booster com Gnome. E eu liguei ele aqui e está rolando super bem. A pessoa comprou, né? Esse notebook está até com uns plastiquinhos ainda. E não se adaptou. Vocês vão ver que a Compact, ela dá uma mexida no Debian para poder vender junto com seus produtos, né? Vocês viram que ele tem uma tela de splash ali, tudo, da Compact. E aí ele não pede tela de login. Deixa eu tirar a minha coisa aqui, ó. Vocês vão ver que tem Compact ali, ó. Compatível com você. Esse aqui é o plano de fundo deles. Ele tem uma... Ele vem aqui com um bem-vindo, né? Seleciona a opção para aprimorar. Então você pode pôr a senha de administrador. Você pode gerar uma imagem de recuperação. Recomendados aqui, ó. Abrir guia de usuário. Vamos abrir esse guia de usuário aqui. O que ele vai fazer? Eu abri duas vezes. Eu vou fechar aqui. Então ele vai... Nossa, eu estou no touchpad. Horrível, né? Ele vai ter um guia aqui, ó. Breve para a pessoa poder dar uma estudada, né? Bem bacana. Bem... Está bem leve aqui. Ele vem com personalizado o menu aqui. Isso é um Gnome, tá? Se a gente abrir as configurações aqui, ó. Vocês estão vendo que é um Gnome. Eu tive que espelhar a tela aqui porque ele... A placa de captura ele acha que é um segundo monitor. E se a gente vier aqui, ó, em detalhes, a gente vai ver que é um Debian. Eu só acho que eles poderiam ter mudado isso aqui. Mas enfim. É um Debian Buster. É o 10. 4 GB de memória. O processador ali. E a placa gráfica, uma Intel Graphics, uma Iris, né? Graphics 550. Já dá para rodar alguma coisa. Ele está com um Gnome 3.30. O Debian, esse Debian não vai vir com um Gnome maior que esse. O Debian, você sabe como é que é o Debian. Ele preza pela estabilidade. E com isso vai vir com pacotes não tão atuais, né? Eu esqueci a palavra aqui. Então ele vem com algumas coisas aqui, ó. Acessório. Vem com pouquinha coisa. Está um Gnome personalizado aqui, ó. Escritório. Ele já vem com... Aqui deve ser o LibreOffice. Eu creio que seja o LibreOffice. Gráfico. Então vocês... Mas vocês viram que está bem fluido, né? Vamos abrir um terminalzão aqui. Vem com joguinhos e tal. Se a gente der um LSB Release menos A, a gente vai ver que é um Debian Buster. Eles nem mudaram o código de nome, nem nada. Se a gente der esse comando aqui, um Echo, lá em dólar, tudo em letra maiúscula, XDG Underline Corrente. Desktop. A gente vai ver que ele está usando o Gnome. Como eu já mostrei lá, tá? Alguns comandinhos aí que você pode usar. Então, dá uma dor no coração, né? Você vê que o sistema funciona super bem. Dá uma dor no coração, mas como não é meu, é de um cliente. Agora a gente vai fazer a instalação de um Windows 10, ok? Por exemplo, se eu vim aqui e abri arquivos, que é o Dolphinão, né? Aqui, vamos ver que cara é esse aqui. Arquivos, eu não lembro mais qual é o gerenciador padrão do Gnome, gente. Faz muito tempo. Está aqui, ó, o Ventoy, tá? O sistema do Ventoy. Como eu falei no começo, você pode estar dando uma conferida no vídeo, que é um vídeo bem explicativo. E eu estou com uma ISO aqui que eu tinha, eu nem baixei nada. Eu vou usar essa ISO do Windows 2010 EA20H, alguma coisa lá, Português Brasília. Eu não vou baixar outro, eu já coloquei aqui. Se a gente der aqui, ó, um free, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, menos M. Vocês estão vendo que ele está usando 703. É, na minha opinião, essa época de Gnome era uma época boa pra mim. Eu amava usar o Gnome nessa época. 3.30, até o 3.38 eu ainda curti usar. Já esse Gnome 40 aí, acho que ficou muito futurística, na minha opinião, tá, pessoal? Se você curte, não tem problema nenhum. É você e pronto, acabou. Nós vamos agora remover esse cara, né? Eu vou vir aqui, desligar ele e vou reiniciar. Vocês estão vendo que o computador roda perfeito, né? Perfeitão. Eu vou apertar F11 aqui pra gente poder selecionar o boot. E aí a gente vai dar o boot no pendrive, no Ventoy. Eu acho que esse vídeo aqui vai ajudar bastante gente, porque eu vejo muita gente falando, Ah, eu dei boot, não deu? Deu isso? Deu aquilo? Enfim, você não precisa de mexer em BIOS, de mudar nada, na maioria dos casos. Eu não mudei nada, como vocês viram ali, eu entrei e não mudei nada. Eu vou selecionar aqui a UEFI, SMI USB Disco Partition 2. Vou dar um enter nesse cara. E aí o que ele está me falando? Verificação Failure Security. Então, o que nós vamos fazer? Enable key from disk, continue boot. Ele não vai deixar, eu já sei porquê. Eu acho que foi porque eu vou entrar no setup aqui, a gente vai entrar na BIOS. Eu acho que foi porque eu não criei o meu Ventoy com um sistema de segurança. Mas a gente pode contornar isso vindo aqui em segurança. E nós temos aqui, Security Boot. Eu preciso de desligar o Security Boot. Ou eu iria lá e criaria um pendrive no Ventoy. Deixa eu abrir o meu Ventoy aqui. Vamos ver se eu tenho o meu Ventoy. Espera ele abrir aqui. E aqui nós podemos pôr a linguagem aqui, português do Brasil. Em opções, você deixa essa opção marcada Boot Seguro. Eu acredito que o meu eu deva ter feito. Mas eu não sei porquê ele não está dando Boot aqui no Boot Seguro. Então, você pode ter esses pequenos problemas aí ao longo de querer formatar. Eu vou ver aqui no Boot o que a gente tem aqui. Setup, Boot Menu. Está tudo habilitado. CMSN, UEFI. Isso aí não tem problema nenhum. O esquema é aqui. Era bem simples aqui, pessoal. Nem precisa de colocar. Desculpa. Onde que está o branco aqui? Eu estava colocando para ele criar a senha. Falha minha. Falha minha. Então, o Security Boot aqui, o que eu posso fazer? Desabilitar. Depois que a gente instalar o Windows, a gente habilita. Vou desabilitar ele. Vou dar um F10. Era para salvar. Aqui é F4. Está vendo? Cada BIOS na minha é o F10. Eu salvo. Eu vou salvar aqui e vou dar um Exit. E aí eu vou apertar F11 novamente. E é para a gente poder selecionar o pendrive da Boot no Ventoy. E se você ainda não é inscrito no canal, veja os conteúdos que você está perdendo. Então, se inscreva aí. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. Assim que sair um vídeo novo, o YouTube te notifica no seu celular, no seu computador. Enfim, ele vai te avisar que tem um vídeo novo do RB Games, ok? E se você está curtindo, já deixa o seu like aí para estar nos ajudando. Bom, vou selecionar novamente o pendrive aqui. Vamos esperar ele dar Boot. Está vendo? Então, ele deu Boot aqui. Eu só tenho uma ISO, porque meus pendrives aqui é pequeno. Eu preciso de um pendrive maior, né? Que aí você poderia colocar mais ISOs. Então, eu vou dar o Boot aqui. Ele tem, né? O Ventoy agora ele tem isso. Você pode dar um file checksum, o Boot em um InBoot modo ou no modo normal. Eu vou dar no modo normal mesmo. Entramos no Windows. Vamos fazer a instalação do Windows. Aqui eu vou mostrar até o final. Eu vou cortar as partes de carregamento. Por exemplo, igual essa aqui. Eu vou tirar. Mas a gente vai fazer a instalação até o final lá, até a gente entrar. E eu vou mudar de novo para o Security Boot para vocês verem que está certo. É só você ter um pouco de paciência. Deu o Boot. Deixa eu desligar minha câmera aqui, ó. O que eu vou fazer? Português. Esse teclado. Eu creio que seja o ABNT do Linux. A gente tem lá para testar, né? No Windows nós não temos. Eu vou dar um Tab aqui, ó. Português do Brasil. ABNT. Eu creio que com C cedida seja ABNT, né? É. Eu vou para o ABNT aqui, ó. É só você dar um para baixo, ABNT. Vou dar um Enter. Não, vou dar um Tab de novo. Ele selecionou lá. Vou dar um Enter. Não vou mexer muito com o mouse. Tem Reparar e Instalar Agora. Ó. Eu vou deixar Instalar Agora. Eu não vou fazer... Não vou criar partição. Eu vou instalar o Windows padrão, tá? Porque a pessoa que vai mexer com esse notebook, ela mexe mais, assim, no seu uso do dia a dia. Então, não tem necessidade de eu criar partições diferentes, separar. Porque também nós só temos um SSD de 120 GB. Então, não convém ficar fazendo isso. Aqui, ele vai pedir o serial. Eu vou digitar aqui e já retorno. Voltando aqui. Já digitei a senha ali e foi tudo perfeito, ok? Não faço versão de Tabaté do Windows. Por isso que eu uso Linux. A não ser que o cliente queira. Aqui não. Aqui é com licença. Tudo original. Ok, pessoal? Vou marcar aqui que eu aceito. Vou dar um Tab para ele avançar. E vou dar um Enter. Agora aqui, né? Que tipo de instalação você deseja? Tem Atualizar, mas nós queremos personalizar a segunda opção no avançado. Vou dar um Enter. E aqui, por exemplo. Aqui é um Linux, né? Que está instalado. Então, nós temos uma partição de 512, que é a de boot. A de 14.9 é a de root. Essa 9.3 eu creio que seja swap. Tem duas aqui, ó. Então, eles criaram. O que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir uma por uma, né? Não tem como apagar tudo, né? Vou selecionar de baixo aqui. Vou dar um Excluir. Estranho, né, gente? A gente fazendo formatação de Windows aqui no canal, né? Mas é tudo de... Acho que vale tudo de ensinamento para você aí. Vou dar um Apagar aqui. Pronto. São 118 GB. É o que eu falo. Aqui no Windows, o Windows vai consumir o quê? Uns 70 GB? Eu estou desatualizado. Mas eu não creio... Não convém aqui ficar criando partição para isso, partição para aquilo. Então, eu vou dar um Avançar aqui direto. Ele vai... Ele mesmo se encarrega de fazer as partição. Pronto. Ele vai demorar um pouquinho. Já fez ali. Já se parou. E vai começar a copiar os arquivos para dentro do SD. Já copiou. Também é tudo muito rápido, né? O SSD tem essa finalidade de ser muito rápido. Enquanto ele copia os arquivos aqui, eu queria falar para você, se você gosta do canal, quer nos apoiar, você pode estar compartilhando os nossos conteúdos nas suas redes sociais, nos seus grupos, que as pessoas gostem de tecnologia também. Você pode estar fazendo isso. Você também pode estar nos apoiando financeiramente, mandando um Pix para a gente. Você pode estar escaneando o QR Code e estar mandando alguma quantia para nós aí. Não importa a quantia, vai ser bem-vinda, ok? Nos ajuda bastante. Tem link na descrição também, caso você queira fazer depois. E você também pode estar dando uma conferida no Seja Membro. Tem link, é o primeiro link na descrição. Você entra lá, veja o videozinho. São valores bem simbólicos, onde para você estar nos ajudando mesmo, ok? Eu vou pausar o vídeo e quando ele finalizar, eu retorno. Porque está 19%, vai demorar um pouco. Porque esses meus pendrives aqui é tudo velho, antigo, precisando de comprar uns novos. Bom pessoal, ele já copiou, já fez toda a instalação e agora ele vai dar o boot. Nesse momento você já pode remover o pendrive, tá? Nossa, eu estou com medo de quebrar o pendrive. Eu já removi, pronto. Está aqui do lado. Agora ele já vai dar o boot direto. E aí vai terminar de fazer a instalação. Pronto, ele já está carregando. Agora você vê que no SSD é tudo bem rápido e bem prático, né? Demorou um pouquinho ali, ele ficou carregando, carregando. E agora ele vai entrar, né? Ele reiniciou de novo. Nesse momento, se você quiser, deixa eu ver se eu consigo entrar na BIOS de novo. Se você quiser habilitar já o Security Boot lá, não tem problema nenhum. Vamos ver se ele vai entrar, mas eu acho que não deu tempo não. Pronto, deu tempo. Então aqui a gente pode vir aqui, ó, Security. Selecionar o Security, porque naquela hora eu estava selecionando errado. E agora nós podemos habilitar. Nós só desabilitamos, por quê? O Ventoy é um sistema Linux, né? E o Linux não se dá muito bem com esse negócio de Security Boot, não. Vamos dar um Enter, vamos dar um F4, né? Que essa BIOS é F4, para salvar. Eu vou dar um Enter e agora ele vai reiniciar. E aí vamos ver se o tal do... O que é que fala? Do Windows vai subir. Compact, vamos ver. Vamos dar uma esperadinha. Está vendo que o Windows está carregando. Vamos esperar, né? Eu espero que seja... Vai demorar um pouco, porque ainda vai finalizar a instalação. Agora ele já entrou no Splash do Windows, né? Ele muda ali a tela ali. Wi-Fi... Algumas coisas do Wi-Fi são isso, né? Porque ele usa o próprio logo do sua BIOS para poder carregar o sistema. Isso é a Wi-Fi que faz, ok? Na BIOS não tem isso. E aí ele vai carregar aqui, pessoal. Eu vou entrar dentro do Windows e vou mostrar para vocês quem instalou. Aqui a Cortana. A Cortana iria falar, né? Se eu não me engano, faz tempo que eu não faço isso aqui. A minha localização é Brasil mesmo. Vou dar um Enter. Lembrando que eu não estou conectado na internet. O meu layout do meu teclado, eu crie que esse teclado seja BNT2. Qualquer coisa depois eu mudo. Se eu quero adicionar, deixa eu tirar aqui. Se eu quero adicionar um layout ou não, eu vou pular. Eu não quero adicionar. Agora ele quer se conectar, né? Mas o que eu vou fazer? Eu não tenho internet. Você pode fazer isso. E aí você pode fazer a instalação. Que eu lembre, tá? A última vez que eu fiz a instalação de Windows. Se você fizer conectado na internet, ele vai pedir uma conta do Hotmail. E aí se você quiser, eu lembro que quando eu usava, eu bilogava com a minha conta do Hotmail. Mas se você não quiser, então você pode continuar com a instalação limitada aqui. Agora aqui é o seguinte, pessoal. Eu tenho que pôr o nome de usuário, né? Eu vou colocar aqui o nome do meu cliente, que é Levi. Vou dar um Enter. Ele vai pedir a senha. Eu não vou colocar a senha. Depois, se o cliente quiser, eu adiciono a senha. Vou digitar em branco mesmo. Agora ele vai perguntar se você quer usar o reconhecimento de fala online. Como o computador não é pra mim, é pra uma pessoa que vai de uso normal, eu vou colocar nessas coisas todas, tá, pessoal? Se a pessoa tivesse perguntado, ah, se tivesse falado pra mim. Ah, eu quero o mais otimizado possível. Então, eu já desligaria tudo isso. Algumas coisas aqui eu não vou colocar porque eu não acho legal. localizar o meu dispositivo, um pouco que sim aqui. Se a pessoa quiser usar o serviço, já vai estar instalado. Enviar diagnóstico e enviar dados só quando necessário, né? Você viu que aqui você não tem opção. Ou você envia ou você envia. Aprimorar a escrita de digitação. Vou deixar que sim, como é uma instalação padrão. Tenho experiência personalizada com dados e diagnóstico. permite que a Microsoft use... Eu vou colocar não, mas você sabe que não adianta nada, né? Eu vou colocar também que não. E pronto. E aí ele vai... Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Agora não. Deixa a Cortana pra lá. Aqui ela ia começar a falar... Oi, eu sou a Cortana e estou aqui para lhe ajudar. E aí eles estamos preparando tudo pra você. Eu vou pausar, né, nessas partes. Mas eu creio que a instalação em si já foi feita. Eu acho que muita gente consegue fazer a instalação do Windows. É bem prático. Eu queria estar mostrando isso porque muitas pessoas falam que não consegue instalar o Windows com o Ventoy. Então vocês viram que ali deu erro pra mim. Eu sou uma pessoa normal como você. Deu erro pra mim, o que eu fiz? O erro, ele fala lá que é um erro de... Estava com security boot e tal. Isso não dá suporte. É simplesmente você ir lá na sua BIOS. Tá removendo o hardware. Como é que você entrou na BIOS? Depende, cara. Tem computadores que são F2. Tem computador que é ESC e depois é F2. Tem computador que é DEL, que é o DELETE. Nesse caso aqui, esse computador é com DELETE, que entra na BIOS. Eu fui lá, desabilitei, dei o boot, instalei. Depois eu voltei lá, habilitei, tá tudo padrão. E aí, tá aí. Deixa eu tirar esse cara feio aqui. Nós temos o Windows 11 aí. Eu vou marcar aqui talvez depois. E aí agora, tá tudo aí, ó. Funcionando super bem. Deixa eu lembrar, a tecla é CTRL SWIFT ESC. Aqui o desempenho. Vamos ver o desempenho desse notebook, ó. Tá usando 70% do CPU. Tá baixando ali. A memória tá usando pouca. Porque esse i3 aqui é um pouco antigo, né? Mas é bonzinho. Vai ter todo um carregamento aí. Depois eu vou dar umas otimizadas no que eu sei fazer. E vou instalar o que ele me pediu, os programas que ele me pediu. Vou deixar pronto pra uso. Vou conectar na internet. Vou fazer as atualizações, que não são poucas. Geralmente fica bastante tempo aí atualizando. Deixa eu voltar esse cara feio aqui. E é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar. Uma máquina aqui de um cliente. Como vocês viram aí no começo. Bem bonito, bem legal. Se eu tivesse grana, eu dava um desse pra minha esposa. Mas, enquanto isso, ela vai ter que ficar com o nosso notebook velhinho lá mesmo. E vocês viram que eu utilizei um pendrive com o Ventoy. Se você não sabe como utilizar o Ventoy, vai ter um link no primeiro comentário fixado. E ele tá aqui no card. É só você vir com o mouse aqui em cima do vídeo. E ele já aparece ali o vídeo do Ventoy, onde eu explico tudo legal. Pra você aplicar ele no seu pendrive. Depois é só você copiar a ISO direto pra dentro dele. E dar boot, como eu fiz aqui. Sair do Linux e fui pro Windows numa boa. Se você gostou desse vídeo, foi útil pra você. Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.